Juntei uns cachorros aqui, que segundo ele, o mais grande ele não é tão bravo. E o pequenininho é nervoso, não dá pra entender. Lembrando que eu tô com o meu boneco aqui, se vocês verem aqui como tá isso aqui, mano. Olha aqui, olha que coisa linda. Olha que bonito. Dá até medo de colocar a mão aqui nesse cachorro. Essa é a Meg? Essa é a Meg. E aquele pequeno ali é o mais nervoso. Nossa, esse cachorro aqui vai me morder, mas só que não morde, cara. Esse cachorro aqui é de boa. Mas esse daqui, esse é o cão. Esse aqui é o protetor da casa. Olha. Olha isso aqui. Vamos com o nome desse pequenininho ali? É Julio. É Julio, né? É. É um pudo algum. É um pudo... Malabrador. Opa, calma. É um vancinho, né cara? Uma fêmea, né? É sim. A gente tá aqui hoje em... Não, pra Tânia. Ele ia falar pra Tânia. Perderneiras. Perder... Perder... Perderneiras. É perder? Perderneiras. 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 Acho que é isso que eu falei certo agora. Fala aí Julio, que sabera que você tem cara? É G5 ou G6 assim aqui? Sabera aqui é G5, filho. Ela é... O modelo dela é básico, o trem. G5, 2010, modelo 11. Saberinho branca. Branca, né cara? Vindo aqui da cidade de Pedernia. Top essa vira. Essa vira é muito baixa, né cara? Que suspensão que você tá usando aí, velho? Usando uma suspensão fixa. Fixa. Eu achei que era ar. Na hora que eu cheguei pra filmar o carro dele, eu olhei bem, analisei e falei, cara, acho que isso aqui é ar, velho. Não pode ser fixo isso aqui, mano. É muito baixo, velho, pra andar na fixa desse jeito, velho. Ah, futuramente a gente tá pensando num projeto de andar ar aí. Ar, né velho? Tô analisando. O que você acha? Você acha que compensa atacar um ar e ter ficado fixo, velho? Ah, cara. A fixa, pra mim, eu não tenho que reclamar dela, não. Conforto. Meu carro na fixa, depois que foi feito lá na Matrix, lá. Cara, não tem que falar do trampo dos caras e do carro. Ficou top, né mano? Eu vi aqui, tá macio o carro, cara. Nossa, não. O carro tá perfeito, velho. Você tá usando um aro 18 aí, né cara? Tô andando no aro 18, pneu 6540, Aquiles. Mandar um abraço lá pro Luizinho, os caras lá que ajeitou esses pneuzinhos aqui pra nós, que é um pneuzinho difícil de achar. Tô andando no aro 18 do Golfo Europeu. Essa roda aqui era de um amigo meu, do Ezri. Do Ezri, né mano? Mandar um salve aí pro Ezri. Ele trocou de roda, andava na Cruze. E aí, a gente acabou enjoando e tivemos um rolo aí, né? Tivemos esse rolo aí, né? Ah, tem que ir trocando, né? Ah, queria mandar um salve aí pra molecada aqui de Bederneiras. Tá sempre com a gente andando aí. Mandar um salve pro Danilo, pro Matheus, que a gente, você filmou o carro dele hoje. Do Matheus, né cara? Golzinho top pra caramba. Nossa, golzinho muito top, hein cara. Nossa, na hora que eu vi o golzinho dele, velho. Eu não esperava que o carro fosse tão top assim, velho. Pelo Deus. Ele fez um fundo da hora naquele carro lá. Um interior, né velho. Um quadrado aqui na cidade, acho que é o mais... Raridade, né cara? Um dos mais top. Ah, mandar um abraço pra todo mundo aí, pro Helder, pro Marquinho. O Marquinho que domina na lavagem aí, sempre lavando o carro da galera aí. O cara tem que dar um talento, né cara? Mandar um salve pro Derson, pro Ezri. Molecada que corre junto com nós aí, tá sempre... Ajudando. Sempre ajudando aí. Olha o Lombada aí, pessoal. Ó. Olha o Lombada aqui, ó. Você tá chafiado ou não? Tá chafiado. Ah, isso que eu ouvi. Queria perguntar se tá chafiado porque... Mano, tá muito baixo, velho. Não tem noção disso aqui, né? Tá chafiado. Chapeado o tanque e o assoar. Não tem mecânica nenhuma levantada ainda. Tem que fazer só estampo aí, né mano? Tem que fazer. Tem que fazer. Pessoal, se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Isso aí foi um carro top aí que a gente trouxe pro canal aí que é do Junior, mano. Mais uma amizade que a gente fez aí. E é isso aí, né Bruno? Só o Fortaleza. Queria agradecer ao Felipe aqui, ó. Tá vindo a Santa Maria da Serra. Mano, 100KM, cara. 100KM de lá aqui, velho. Aqui é a Pederneira, cidadezinha aqui, né? Aquelas coisas mais da hora. É, é uma cidade boa. A molecada aqui é fermida. O importante é isso. É isso aí, cara. Ó, que vale a união, cara. É isso aí. Queria agradecer. E galera, desce o like lá. Desce o like. Uma meta. Vamos colocar uma meta aí de 100 likes nessa Viro G5. Eu acho que 100 likes é pouco. Será que dá? 200 likes nessa Viro G5. Quero ver aí, pessoal. Se der 100 likes. Vamos ver. Se der 100 likes. Se der 100 likes, ele vai voltar na ar, não é? Até o final do ano. Até o final do ano ele tá na ar, ó. Aí ó. Se Deus quiser. Um projeto aí que também a gente tem que... Ó, tem. 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 Tem um like. Galera, soca o like aí. Isso aí. Compartilha. Vamos crescer que o canal do moleque é top. Aí ó. E ó. Tá fortalecendo sempre, ó. E é nóis. Acompanha direto. E nos eventos aí, tamo sempre junto aí. Viu? E amizade aí que... Que prevalece. Tá se atendendo aí. Ó, mãe, olha, peraí. Ó. Não, é nóis aqui, pessoal. Galera, tamo junto, hein. Um abraço a todo mundo aí que acompanha o canal. Tchau. 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 Tchau.